Mas é o que permite a gente poder colocar toda essa infraestrutura que vocês vão ver aqui para dar apoio aos blocos e para onde passam. Tem coisas fixas que ficam o período inteiro do carnaval, como os postos médicos, tem banheiros químicos que em determinados lugares ficam também o tempo inteiro do carnaval porque passam blocos frequentemente nesse circuito. Então acho que vocês vão poder conhecer um pouquinho mais detalhadamente aqui. Em termos de números, 34 mil posições, 10% para as cabines de PCDs, conforme a legislação. E não são simplesmente banheiros químicos espalhados pela cidade. Tem todo um sistema de controle de acesso, gradeamento, segurança, limpeza. Então o banheiro funciona, as posições de banheiro funcionam durante todo o período de carnaval com a infraestrutura acoplada a ele, que é toda a organização que a gente faz. É o chamado pós-venda, né pessoal? Se não ficar impraticável. Uma questão aqui muito importante, que é a proteção de todos os canteiros e monumentos da cidade. Então todos os números grandes em relação a toda a infraestrutura que é colocada para cercamento dessas áreas importantes da cidade. 1.480 metros lineares de grades baixas, que funciona com relação ao fechamento desses canteiros, desses monumentos, grades altas em apoio ao VLT, também ao metrô, são 600 grades. Mais de 20 mil metros lineares de proteção, aí sim, aquela proteção ali laranjinha, de canteiros de vegetação em toda a ordem. São 20 metros quadrados, 20 mil metros lineares de proteção nesses canteiros. Isso acontece em todo o circuito, onde passam os blocos. E acho que deu super certo. A gente tem resultados aí super positivos, de não degradação. Foi uma evolução do caderno de encargo também. 20 mil metros lineares também de gradeamento. Há proteção aos monumentos, sabe que é um período que os monumentos, principalmente nos grandes circuitos aí da cidade onde acontecem os blocos, são monumentos importantes, que podem, por algum motivo, ficar sujeitos a algum tipo de vandalismo. Então a gente protege eles através do gradeamento alto, fazendo com que eles fiquem intactos aí e a gente possa devolvê-los posteriormente ao carnaval de maneira intacta. Além do gradeamento, tem também a segurança física da Polícia Militar, da Guarda Municipal, que estão espalhados também nesses pontos e nesses monumentos. A gente tem todos os nossos monumentos que são proligidos. O gradeamento já está pronto, daqui a pouquinho a gente já começa a fazer esse trabalho nas ruas. Claudinha, depois, acho que a gente tem isso aí para passar. Para distribuir para todo mundo, para ver no detalhe. Segurança pública, apoio à segurança pública, todo isso que eu falei novamente, que ele fez e foi... ...concedido e acertado em relação à Polícia Militar. Então, assim, nos circuitos megablocos, as torres de observação em parceria com a Polícia Militar também estarão da mesma forma. E, além disso, o fornecimento de gradeamento para auxiliar o controle de acesso, que também é realizado pela Polícia Militar, conforme tem ali a ilustração. E ainda 250 detectores de metal ao longo de todo o período. Enfim, isso é voltado para o circuito de megablocos, onde a gente tem uma grande população assistindo e ali junto com a gente. Então, essa demanda foi nos passada para a Prefeitura, pela Polícia Militar. E a gente atendeu na íntegra o que a gente pediu. O que a gente vai ter a mais do que não teve no ano passado, também vão ser as câmeras de reconhecimento facial que vão estar disponíveis também nessa parceria, para que a Polícia possa ainda melhorar e afunilar e espantar aqueles que não vão para a folia só para se divertir. Provavelmente a gente vai estar fazendo uma outra coletiva especificamente sobre a operação, onde a Polícia Militar vai estar presente, aqui é só uma informação do que a gente bota de infraestrutura propiciando que os órgãos de segurança tenham mais eficácia no seu trabalho. Da mesma forma, o apoio a toda a infraestrutura de trânsito, notadamente em relação à Guarda Municipal e a Sete-Rios, são operadores terceirizados de trânsito, são quase 2.500 de áreas de operadores, ao longo desses 453 blocos que vão esfriar na cidade, e apoio, obviamente, ao efetivo da Guarda Municipal e da Sete-Rios. Ainda aqui sobre limpeza, também apoiando a Colúrbia, aí uma questão específica sobre coleta seletiva, como eu falei, os órgãos de operação vão estar fazendo uma coletiva na semana que vem, voltada exclusivamente à operação de cada órgão, aqui é um apoio que a organização faz em relação à coleta seletiva, são 15 postos distribuídos ao longo de 100 desfiles, 100 desfiles vão estar cobertos pela coleta seletiva. Acho que vale ressaltar aqui o trabalho da Colúrbia, quem pôde acompanhar o Carnaval de Roda no passado, o bloco passa, e logo em seguida vem o bloco da Colúrbia e limpa, e parece que 20 minutos depois que o bloco passou, nada tinha acontecido nos lugares. Então, fica aqui também o nosso agradecimento a esse timaço dos nossos laranjinhas, que é a Colúrbia que faz um trabalho incrível de limpeza e de coleta também. É importantíssima também a questão da área médica, aqui é uma questão muito peculiar aos blocos, são nove postos médicos espalhados aí pela cidade, metade deles tripulados pela Secretaria Municipal de Saúde, a outra metade tripulados pela infraestrutura médica particular, o carderno de cargos propicia que a gente consiga contratar infraestrutura médica particular para atendimento aos blocos, então assim, uma ilustração também de como funcionam esses postos médicos espalhados. Ainda assim, 250 de áreas de ambulâncias UTIs distribuídas em planejamento em conjunto com o corpo de bombeiro, que é responsável pela área médica, e ainda 1.200 de áreas de maqueiros a serem também distribuídas ao longo dos desfiles desses 453 blocos. Acho que, para ficar claro, essa infraestrutura só é possível por conta do caderno de encargos, que a gente consegue ali planejar as obrigações da empresa vencedora do caderno de encargos, e a responsabilidade de captação dos recursos para custear isso tudo fica a caráter da empresa, então, se a prefeitura entra, lógico, com os serviços, com o Lourdes, com o Guarda Municipal, com o Sete de Rio, mas a prefeitura não tem custo algum para colocar toda essa infraestrutura para o carnaval de rua. Esse custo é todo privado, através do caderno de encargos que possibilitou isso. A parte de vendedores autônomos aí, presidente, em relação ao que já está, nós já estamos aí com o prazo encerrado, encerrou no dia 2 de janeiro o cadastro para que os ambulantes queiram trabalhar durante o carnaval, serão 15 mil vendedores a serem credenciados recebendo todo aquele kit, zopor, colete, crachá. Ainda vão receber também um curso ministrado pela nossa organização e também pelos órgãos públicos, principalmente no que tange a parte de controle urbano e guarda municipal, além da comúrbio também, que tem uma fiscalização sanitária, perfeito. Enfim, existe ainda uma possibilidade, de acordo com esses 15 mil vendedores que foram sorteados, caso eles não acompanhem o procedimento de inscrição, o procedimento de cadastramento, abram-se novas vagas e, posteriormente, a possibilidade de novos cadastros serem realizados. Vale ressaltar, ano passado foram quase 30 mil inscritos, com 10 mil vagas oferecidas. Esse ano, 35 mil inscritos e a gente aumentou 50% as vagas, são 15 mil vagas, de acordo com a demanda do carnaval do ano passado, em conjunto com a da Infecta, a gente achou melhor aumentar essa oferta para melhorar o serviço aí para o furião. Lembrando que os vendedores que trabalharam no ano passado e os que foram inscritos também, que se inscreveram no ano passado, receberam por SMS a informação do período. O carnaval é muito próximo esse ano, durante o período ainda de dezembro, janeiro, o planejamento já estava em curso. Por isso que as inscrições são encerradas agora, foram encerradas no dia 2 de janeiro, porém, todas as informações já tinham sido passadas com antecedência. Bom, aqui, rapidamente, antes da gente voltar para o Lula, por exemplo, só uma em relação ao nosso primeiro plano de comunicação. Um aplicativo, como todos os anos acontece, existe um aplicativo oficial do Carnaval de Rua, ele vai entrar no ar a partir do dia 12 de janeiro, depois da sexta-feira.